Não tem aqui no tabuleiro nosso, rabo de couro, só tem verdadeiro e treba. E parece que ela tá enxertada, né pai? Parece que ela tá enxertada, vai fazer uma... Uma reprodução. Uma reprodução. É. Tá ficando? É, deixa eu mostrar ela direitinho. Olha ela aí, ó. É o rabo de couro. E a boca? Ó, é uma fêmea. E a boca? É uma fêmea. Vamos soltar a bichinha. Pode soltar agora? Pode. Vamos botar ela lá pra nós ver ela. Ela indo embora. Ô, danada. Olha. Vai-se embora, minha filha. Vai-se embora, minha filha. A bichinha. É viver e preservar. Oi. A bichinha. Só se enda.